. 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 Jogo interessante, Mike Teixeira de Freitas, patrão mais uma vez aqui, Caxias do Maranhão, patrão Sinu, Canal do Coração Boa noite a todos vocês, Maurício Modesto, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, o jogo vale 20 mil reais Partida é o seguinte, senhores, o Arrupiado mata duas, Arrupiado mata duas, é só isso, beleza? Eu vou colocar a descrição aqui para os senhores, Ediel Costa, patrão Sinu, Canal do Coração O jogo vale 20 mil, senhores, boa noite Quem faz, quem faz 6, quem faz 6, Arrupiado mata duas Escrevi Arrupiado errado, vamos corrigir Isso, Arrupiado mata duas Caxias do Maranhão Toda hora, meu querido, tudo bem Caxias do Maranhão 2x0, Mike 2x0 Patrão Sinu, Canal do Coração Senhores, muito boa noite, jogo pegando fogo aqui, apostas pegando fogo por aqui Caxias chega aqui, senhores, o jogo aqui é rasgado, não tem história Patrão Sinu, Canal do Coração O jogo é o seguinte, Arrupiado mata duas, quem perde sai de ladinho Quem ganha sai de ladinho, é esse aí o partido, beleza? Caxias do Maranhão, Arena do Rei mais uma vez, onde praticamente tudo começou O nosso trabalho iniciou-se aqui, onde eu sou muito grato ao nosso querido Arrupiado Meu querido Arrupiado aqui de Caxias do Maranhão Pela força, pela atenção que me deu aqui Pelo carinho que todos me recebem aqui Então sou muito grato a essa Caxias, Arrupiado, Arena do Rei E a todos vocês principalmente Então vamos que vamos, grande jogo pra vocês Vamos colocar aí na... Oi? Oi? E começou quem chega a 6, 20 mil reais, 10 mil de cada No total tá valendo quase 30, que são muitas apostas por fora aqui Senhores, vamos evitar passar em frente a câmera por gentileza É só evitar, não é que eu tô proibido não, é só evite Dois a zela aqui no placar O partido tá escrito aí, jogo vale 20 mil, quem faz 6 Arrupiado, mata só duas É só isso, senhores, o partido bem simplificou Vem! Agora que aí Está, né? Por favor, a gente vai tocar E aí 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 O partido bem que o senhor vai prestar a mão Senhores, vamos evitar passar em frente as câmeras, por gentileza Não estou proibindo ninguém, é só pedindo, tá senhor? Você mora no meu coração, como é que eu vou proibir você? É, matou, parou muito bem ali a arrupiada, entortou só um pouquinho Conhece bem a mesa, joga aqui todos os dias quase É bem provável que diminua aí o placar Bateu ali, só lembrando senhores, quem acompanhou aqui o patrão aqui É duríssima mesmo, ela é muito dura, né? É duríssima, a Dilson Santos Michael Rocha, show de bola aqui, show de sinuca pra vocês É, deixou, sobrou tiro ali com o arrupiado, sobrou tiro 2x0, série curta, 20 mil reais, 10 mil de cada Aí ele já chega aqui pegando fogo no jogo Michael acabou de chegar, sinceramente senhor, não levou 10 minutos O Vaico já formou o jogo e já começou jogando Será que esse rapaz gosta desse esporte? Formador de jogo, eu falei com vocês, ele chega e não tem história Não tem conversa pra lá nem pra cá, sai jogo Alejandro Silva, boa noite meu querido É boa noite, 18 horas mais 18 minutinhos, dia 12 de outubro, dia das crianças Enrolando jogos aqui em Caxias Maranhão Boa noite patrão, abraço Divino Souza Michael Rocha, obrigado, boa noite Rapaziada chegando aqui na live do patrão, muito obrigado pelo carinho 3x0 placar 3x0 placar Acho que são 3 Eu acho que são 3x0 3x0 mais Patrão sinuca no coração 3x0 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 A gente morre abraçado Cara, esse vídeo aqui eu não consegui botar aqui Botei que ver, aí eu botei isso aí mesmo, para não ficar sem Esse não é o vídeo que você me mandou não Não é, moço, não tem top veículos, está aparecendo top veículos Não tem, não tem, mas não consegui colocar aquele não Ué, você não me explicou, agora na próxima live, agora vai ficar esse mesmo Pois é, mas aí não entendi, agora só na próxima live, beleza? Valeu Não, Felipe, tudo bem, na próxima live a gente combina aqui Senhores, saiu do zero aqui Senhores, o que acontece, jogar contra o Mike é complicado O taco pesa, não adianta O arrupiado mete essa bola com a mão Ele já passou umas três aqui, bola razoavelmente fácil Que não costuma passar nessa mesa Mas jogar contra esse fenômeno pesa Pesa, pesa mesmo Dá para perceber nitidamente que pesa Você sem meu preço Obrigado 3x1 no placar Lembrando que quem chega a 6 primeiro leva os 10 mil reais E as apostas por fora aqui rolando Sofa, manda um feliz dia das crianças para minha recém Pamela, Cristina patrão Ô, pra minha neném, Pamela Ô, Pamela, beijo no seu coração do patrão Tamo junto, Alejandro Diego Antônio João Magno Patrão sem o canal do coração É, quero desejar aí um dia especial Licença, senhores, evitem passar entre nós e das câmeras É, senhores, quero desejar um feliz dia das crianças para os seus filhos, para os seus netos Para todas as crianças aí, principalmente as que gostam e que acompanham o canal Patrão Sinuca, beleza? E aqui 3x1 no placar E deu sorte ali o arrupiado Vamos dizer assim que escapou o arrupiado Cássio Lima, Junior Taylor Lá de Tocantins, Jorge Fee Boa noite, abraço, patrão Tamo junto, obrigado, meu querido Jorge Fee Johnny Não, hoje a entrada é gratuita, senhores Hoje, amanhã, depois Entrada gratuita, ok? Patrão, sinuca no canal do coração Você que tá chegando agora, não é inscrito Se inscreva e deixe seu like Vou colocar aqui o WhatsApp E o... O WhatsApp e o... E o... E o Pix do Patrão, beleza? Pra quem quiser participar e da promoção da 5ª Copa Patrão Sinuca É você hostear uma mesa lindíssima Fabricada pelo Cobrinha Mesa de sinuca lindíssima Vai ser entregue em qualquer parte do país E se você quiser participar do sorteio Você faz um fixo de 20 reais Eu já falo aqui logo em seguida Posterior aqui a acabar a live Qual o seu número Se você quiser participar com 3 números É 50 reais, ok? Então vou colocar aí pra você Apenas tem 9ºC Posterior aqui Mesa de sinuca lindíssima Mesa de sinuca lindíssima Aí o pix do patrão E agora eu vou colocar O whatsapp do patrão É espirro O arrupiado E essa espirrada aí beneficiou o Maicon Espirro caro esse do arrupiado Pode custar caro esse espirro 4 a 1 do arrupiado Senhoras Peraí C A CIDADE NO BRASIL 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 É... Ficou no meio ali Provavelmente só se o taco quebrar A CIDADE NO BRASIL 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 O PATRÃO SINOU O CANAL DO CORAÇÃO Cê que tá chegando agora não é inscrito Se inscreve deixe seu like Já vamos caminhando aí pra 1.200 pessoas na live Muito boa noite Sejam todos muito bem vindos Wanderlei Gioviano Rapaz, já tentei o Wanderlei Gioviano Nessa entrevista com esse rapaz aí O nosso querido Zezinho lá de Goiânia Mas ele agora é evangélico Ele não mexe mais com o negócio de jogo E tá certo né senhores Se Deus tocou no coração dele pra ele seguir Por esse caminho Belíssima bola E essa mesa pra matar no meio é duríssima Bateu, finalizou E faz 5 a 3 no placar Cleo Rodrigues Gleison Luz Boa noite patrão Ô meu querido Gleison Sempre é um prazer ter você aqui Obrigado pelo carinho Francisco Cosmildo Não, aqui aparentemente é o dinheiro deles É bem provável que talvez alguém esteja indo algum valor aí com o Michael Agora o arrupiado, o arrupiado é o próprio patrão dele E é patrão dos outros também Então É É Tem tudo aí pra encostar de vez no placar O arrupiado, não vai no meio não, não vai não Vai pro fundo Bateu pro fundo Finalizou E se matar E se matar vai encostar de vez no placar Colocar uns 5 a 4 Foi só pra defesa senhores Tá certo Mas foi pra defesa né Não é possível Nossa Bateu Nossa Bateu 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 Se fosse uma caçada de basquete Não ia errar isso Bateu 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 É o mesmo jogo? Ué, mas não tô entendo Não, não É, tá jogando arriscando e como acerta a segurança ali o arrupiado É jogo caro, é série curta, tá pifado o mago todo e cuidado é pouco Bateu Recanto, sol nascente, torcendo pelo Michael, Francisco Cosmildo Ô meu querido Francisco Cosmildo, boa noite, obrigado cara Rodrigo Andrade, boa noite Pepe Fernandes, meu querido Pepe Fernandes, lado da nossa querida Bahia Querido Pepe que é um verdadeiro artista, muito prestígio aí na Bahia Um abraço Pepe, Deus te abençoe, tamo junto meu amigo Ali é o seguinte, ele gosta desse tipo de tacada hein Mas aqui a mesa é diferente, não é igual as outras não, essa aqui eu acho que a bola passa Eu acho que a bola passa, e pela fisionomia do Michael a bola realmente passa Bateu, finalizou e faz 5x4 no placar, encostou de vez o arrupiado hein É, quem sabe o 5x5 hein senhores Não tem desculpado . . . . . . . É um bom dia, né? Os boas viagens, velho Cadê a noite, velho? Obrigado, Luiz. Oi, Luiz. O que é o Nenê? Vê, Nenê? Tem o Flávio, sabe? Tem o Flávio. Tem o Flávio. Vamos tirar uma foto lá com o Nenê. Adeus. Ei! Ei, meu Crédito, tem outro lado. Pedeu cem meses naquela coisa aí, ó caralho, esse cara, mano, cara, essa é a data aí Tá gata, já foi, viu? Não, porra, ali a boca é difícil, eu tô queimado, já tô bem apetente cedo É, chance aí pro arrupiado aí Não foi, a bola cairia, hein, senhoras? Bom, é ele que tá jogando, né? Eu tô aqui pra narrar, não é pra jogar, mas eu acho que a bola correria, mas... Patrôncio no canal, Patrôncio, Joelito Souza Tropa do Teta, Teta, Emanuel Sena, Eli Cássio, Daniela Campos, boa noite a todos vocês Patrão Sinuca, já já, duas mil pessoas na live, já já não vai demorar cinco minutinhos Patrão Sinuca, no canal do coração, você que tá chegando agora, não é inscrito, se inscreve e deixe seu like Se você quer participar aí da promoção da Quinta Copa Patrão Sinuca, é muito simples, você faz um Pix pra esse Pix que tá aí na sua tela Tem o WhatsApp do Patrão, você já manda o comprovante e eu já, depois da live, já mando aí os seus números que vocês concorrerão Um número, R$20, três números, que é três chances a mais Você paga, você faz um Pix de R$50 O sorteio de uma mesa linda, fabricação do Cobrinha, mesa toda branca, coisa mais linda do mundo E será entregue em qualquer parte do Brasil, senhores Então é muito simples, você ajuda o canal, ainda leva aí um grande chance de tá colocando na sua casa, no seu comércio, na sua área Uma linda mesa de Sinuca, com taqueira, seis tacos com sola, coisa linda Beleza, senhores? Então quem quiser colaborar, faça o Pix aí, ou de 20 pra concorrer com o número Ou de 50 pra concorrer com três números São duas chances a mais, né? Então, muito obrigado, desde já agradeço E agora eu tenho quase certeza que o Maico vai, hein? Hã? É É, agora vai ter que ser no pau o jogo Tirou o partido Mas tirou o partido, agora o jogo é no pau, senhores Pala pau agora E aí, meu Deus, a camisa tá sujeitando, cheguei Olha quem é? Não posso botar a pipa aqui... Hã? Não posso botar a pipa aqui... Mas que é bom? Não posso botar a pipa aqui? Eu nem uso borado! Como é que está dentro da pipa aí? Eu não posso botar a pipa aqui... Não já, ele está pronta. Será que vai, senhores? Essa caçapa é a mais dura Da mesa, é a caçapa mais dura da mesa Não cai não, senão é só você Ah, não cai dependendo, né, pra Deus Pegar certinho, né, cara Jogou ali com segurança Não arriscou nada ali É, e falou pro Max Aí dessa É, rapaz Se matar, vamos Pra uns 5x5, senhores Matou e finalizou Arrupiado 5x5 no placar Tudo igual, senhores Não poderia ser diferente É emoção mesmo É emoção mesmo 5x5 no placar 5x5 no placar 5x5 no placar 5x5 no placar Adentou mais 5 mil de cada Aumentou mais 5 mil Então o jogo agora vale 30 mil Agora o jogo vai 30 mil Quem faz 10 Agora vou alterar aqui, senhores Batão, aqui são dois que não tem juízo É o Max Teixeira de Freita e o Arrupiado São dois sem juízo É dois sem juízo Eles são sem limite E o jogo agora vale 30 mil O jogo agora vale 30 mil reais Eles aumentaram mais 5 de cada Quem chega a 10 Tá 6x6 O jogo agora vai a 10 Então, confe childhood O jogo agora vai a 10 Ou você já paga Vai a 10 O colégio facoltar Então, dois sem juízo O colégio facoltar Os gols Só Crowde No 말씀드�io Chegando Mais 5x6 do Craig Paul É um do Edu Ele era grande авilse A gente mah relying Passe Passe Taba Senhores, muito dinheiro envolvido, muitos apostando por fora. É natural e compreensível que esse tipo de problema aconteça. Acontece sempre e nunca vai deixar de acontecer. Isso aqui é o concreto de Manaus, olha o modelito dele. A voz dele é maravilhosa, show de locutor, patrão, parabéns, bacana. Obrigado concreto, sabe que eu sou seu fã. Fã e amigo, né? Um sapatinho, desde quando eu dou uma estaca nele aqui, só pra ele se arentar. Deixa o jogo ali. 15 mil de cada, quem faz 10, tá? Seis a seis, senhores, a série não acabou, a série não acabou. É, e agora aumentaram 5 mil de cada, 5 mil de cada aumentou, já. O que dá uma cena, 490, é o vivíssimo. Dia 12 de outubro, são 18 horas, mais 46 minutinhos, patrão sinuca. Falando diretamente de Caxias, Maranhão, Arena do Rei, Lucas Lima. O Marcos Capelletti. Sem ser meu querido, por gentileza, obrigado. Fala galera. É o Rodriguinho aqui, os Mata Colada. Abandonou o patrão, o Rodriguinho, mas tá de boa. Ó gente, o patrão me abandonou, viu? Ele fica soltando chave em vocês. Agora quem chega a 10, tá 6, 5 a 5, tudo igual. Então agora quem chega a 10, senhores. A bola não cai, e agora o Maico tem grande chance, apesar que tem duas bolas ali mal colocadas. Mas o Maico é o Maico, né? Dá jeito pra tudo. Falou de sinuca, esse moreno super simpático, super gente boa. Pra mim, hoje, já tá na história da sinuquinha entre os grandes, entre os gigantes da sinuquinha brasileira. Complicado, a mesa é caçapia dura, a mesa é dura. Provavelmente não vai matando, não vai. Foi matando, mas não conseguiu descolar. Agora, tudo igual, sem partido, ficou tudo igual essa partida agora. Quem matar, ganha. 5 a 5, quem chega a 10, vale 30 mil reais. Messias Luiz, Maurício Júnior, manda um abraço pra... Meu filho, Arthur, de dois aninhos. O Arthur, beijo no seu coração. Feliz Dia das Crianças pra você, meu amigo. Obrigado pelo carinho. Palmeiras campeão, Danilo Dias. Marcos Antônio, patrão, manda um alô aí para os meninos. Mata colada, da barbearia La Corte, La Corte de BH. Tamo junto, rapaziada da barbearia La Corte. Lá em Belo Horizonte, a bola bateu no bico, voltou. Assença, Maicon. É, senhores, grande chance aí do Arrupiado passar à frente do placar, hein? Pela primeira vez. Bateu, passou a bola. É difícil escapar. A chance era toda dele. Não aproveitou e agora é a vez do Maicon. É... É, o Maicon faz 6 a 5, desperdiçou a chance do Arrupiado de passar à frente. 6 a 5, maio. Primeira série, senhores, acabamos de abrir a live. Temos... É, 5 minutos... É, 38 minutos de live. Temos cerca de quase 3 mil pessoas na live. Que maravilha. Não, desculpa, senhores. 2 mil e... Quase 2 mil e 400 pessoas. De qualquer forma, muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Obrigado pelo carinho. O Arrupiado Salmato há duas e tem tudo agora pra deixar tudo igual novamente. Tem mais uma chance aí o Arrupiado. Pra batida, lembrando que a mesa é duríssima. Bateu e finalizou. Deixar tudo igual. Seis a seis no placar. Flávio... Gorgônio... Vicente Cardoso... Daniel Sanches... É esse jogo aqui. Olha, senhores. Vou ser certo, senhoras. Minha opinião aqui. Não estou torcendo nem pra um nem pra outro. Os dois gostos... Um... Pela... Pela consideração. E o Maico... Dispensa comentários, né? Então, não estou torcendo sinceramente pra nenhum. Mas eu, se fosse apostar, apostaria no Arrupiado. Esse jogo não é fácil pro Maico, não. Sinceramente. É um partido muito grande. O Arrupiado mata muito bem nessa mesa. Ele está um pouco tenso. Mas olha que ele começar a acertar aqui. Eu acho que esse jogo é duro pro Maico. Bom... Mas o Maico é de outro planeta, né? Então... Passou tudo ali. Júnior Teixeira. Pra minha esposa, Rayane. Aqui de Rondonópolis. Passou, Dona Rayane. Beijo aí no seu coração. Obrigado pelo carinho, Dona Rayane. E a esposa do Júnior Teixeira. Fred Silva. Mandou um alô pra Iguaúna, Ceará. Obrigado, meu querido Fred Silva. Lá de Iguaúna, Ceará. Obrigado a todos os cearenses pelo carinho. A transição do Canal do Coração. Luiz Claudio. É, e o Maico leva uma sinuque de bico. É, sabe? Tu nem ouve mais um pouco o Maico Teixeira de Freitas. Abriu ali pro Maico. Só o Maico pra matar aqui soltando peso nessa mesa. Só ele mesmo, senhores. Essa mesa aqui... É... Nem quem joga aqui todo dia não consegue. Não tem essa facilidade. É... Será? Nossa Senhora, arrupiado. Não é assim, meu querido. Aí o Maico agradece. Não meça a parar de bico, rapaz! É... 7x6 aqui pro Maico Teixeira de Freitas. Gerson Souza. Lailson Santos. Fábio Tolentino. Eu não faço mais parte da Bet Sinuca, senhores. Agora é Patrão Bet. E estamos ainda na organização. Logo em pouco tempo estaremos aí com a Patrão Bet a todo vapor. Estamos aí organizando pra que possamos fazer um trabalho bem organizado. Mas quem quiser participar do sorteio aí da mesa que o Clobrinha tá fabricando aí pro Patrão. Mesa linda. É só fazer um pix aí pra esse pix tá na sua tela. E com 20 reais você já concorre ao sorteio da mesa. O sorteio será dia 1º de janeiro de 2023. E o evento lá da 5ª Copa Patrão Sinuca. Dia 22 e 23 de dezembro lá em São Paulo, Sorocaba. Senhores, hoje e amanhã provavelmente estaremos aqui se Deus quiser envolvendo grandes jogos. Tem Frank, tem Rodriguinho, tem Arrupiado, tem Maico, tem Lourinho aqui, que é um jogador forte aqui do Maranhão. Desculpa, vem lá. Não, aqui eu vou. Que é esse aí, tá aqui. Não, aqui eu vou. Escrivou? A Mauri. Santos. Regimar Júnior. Sabaco de Codó, falou aí pro Sabaco de Codó, E ele deu Muqueza, Antônio Eleutério, boa noite, Alain de Oliveira Magalhães, essa mesa é pequena, meu querido, fácil jogar aqui não, é porque o Michael é de outro planeta, também não é a primeira vez que o Michael joga aqui, já teve aqui algumas vezes, só eu filmando o Michael aqui, acho que essa é a quarta vez, mas antes de mim ele já tinha marcado presença aqui na arena do rei outras vezes, olha só a facilidade dele, agora é matando e descolando, se eu conheço, sabe tudo e mais um pouco. Deixou o tiro ali para roupear né, deixou o tiro. Eu não, ai 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 ai, tirou rapidinho senhores, qualquer vento ali essa bola cairia aqui, qualquer vento ali derrubaria a moça, Reginaldo Santana, é senhores, 7 a 6, 8 a 7 aliás, desculpa, eu acho que é 8 a 7 aliás, eu acho que é 8 a 7 aliás, eu acho que é 8 a 7 aliás, eu acho que é 8 oiás, com quem chega a 10 aliás, 8 oiás, do Michael, não falta não, Não, patrão, eu acho que ele é o próprio Sem ser meu querido arropiado Tá tenso É, senhores Foi por detalhe, hein É perfeito a tacada aqui do arropiado, defendeu bem Patrão, seu meu canal do coração, quero agradecer aqui a quase 3500 pessoas É, senhores, será? Não vai não Pela posição ali não vai não Ai, 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 ai Rafa Do... Aracare Boa noite Boa noite, meu querido Dozeza Araújo Júnior Oliveira Bateu ali Ihhh É, senhores E ele vai, hein E ele vai, hein A mesa é dura, mas ele vai É... E foi o Mike Teixeira de Freitas Faz nove a sete Faz nove a sete nessa primeira série Vale trinta mil reais Quinze mil de cada E as apostas por fora ali Onde o Mike tá Arrupeado atrás Deixe aí, senhores É, aposta pra lá Aposta pra cá E o Luiz pega Lembrando que o Mike jogando muito bem numa mesa duríssima O que tá aí É... O que você faz com isso? Até daqui E aí Qual é aquele negócio de pertença? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não É! Patrão Sinuco, o Canal do Coração, falando diretamente aqui de Caxias Maranhão. E aqui o Maik tá pifado, 9x7 no placar. O jogo tá em pádeo. O jogo tá em pádeo. Tá em pádeo. O Maik tá perto de 15, o Maik tá perto de 30 mil. Só na série. Será que é de mais 30 mil? Perdeu a série. Só na série 15 mil. Mas a série ainda não perdeu ainda não, meu Fred. 9x8 ainda não perdeu a série não. Perdeu na 15 mil, já não é outra série. Não, eles aumentaram, você não perdeu nem nada. Não perdeu o vento. Tô dizendo que atira de medo. Poxa, ficou 5x5, eles foram quem faz 10. Aumentaram mais 5 de casa. Não, a série não perdeu. Só perdeu. E o Alpiá tá muito em frente e agora a pessoa tá fazendo. a série não perdeu. Nossa, parece ser teimoso. Não teima não, olha no placar dele. Então tá bom, tá bom. Ué? Ué, mas não é que a gente chegava a 10. Ah, já começou? Tá sério? É, senhores, me perdi aqui. Então vamos lá. Na minha marcação tava errado, mas... Uma série a zero com o Maicon Teixeira de Freitas. 15 mil, agora é só 10. Agora 10 mil, vamos lá. E o Maicon tem uma série de frente. Essa agora, essa segunda série, tá 1 a 0 arrupiado. Quem faz quantas, ô Neném? Quem faz quantas? Faz 6, do mesmo jeito. Quem faz 6, 1 a 0 arrupiado. Aí se matar de novo, vai pra 15. Entendi. Então é isso aí, senhores, 1 a 0 de série pro Maicon. Maicon já ganhou 15 mil. E agora a segunda série, quem chega a 6 primeiro. Vou mudar tudo aqui. Pronto, tá tudo colocado. Agora é 20 mil. Deixa eu mudar tudo aqui. Voltou pros 20 mil, senhores. Pronto, tá tudo corrigido aqui. Tudo explicadinho. Ó Zé Araújo, da Ronda. Boa noite, meu querido da Ronda. Patrão Sinu, Canal do Coração. Começou na frente aqui. O arrupiado tá 1 a 0. Já perdeu uma série arrupiado. Já perde 15 mil reais. Lembrando que o arrupiado só mata duas. Você que tá chegando agora. Não é inscrito? Se inscreve e deixe seu like. É muito importante. Falando aqui diretamente de Caxias Arena do Rei, no Maranhão. Bateu a lua. Jogou muito mal. Vamos lá. Vai pra desco... Ah, não sei. Vai queira. Mas era o furo perto. Obrigado. Manda o dinheiro, meu amigo. Manda o dinheiro que eu arrumo uma porta aqui para você. O meu amigo, achei que você tinha ficado chateado comigo, eu mandei algumas mensagens e eu vi que vocês me escondeu, e eu não sabia, que bom, cara, que você está aí, falando comigo, eu vivi ainda muitos anos, se Deus quiser, tamo junto, sucesso para vocês, saúde, beleza? É, será que ele vai, senhores? Normalmente ninguém vai nessa bola, mas ele é o Maico, né? Ele é diferenciado. É, deixa tudo igual, um a um no placar, Maico Teixeira de Freitas, é, realmente fazendo aqui chover, aqui em Caxias do Maranhão, já ganhou a primeira série, deixa tudo igual, lembrando que é 10 mil de cada, vale 20 mil reais, quem chega a 6, um a um. Não, 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 olha, meu patrão, fique à vontade. Um abraço para o meu pai e toda a minha família, ele é o Portugal interior de Bacureira, viu? Esse é o Lourinho do Maranhão, tá com força, tá meio triste hoje, levou uma sua, mas faz parte. Wesley Wesley Hoffman Que aí 500 aí, alguém joga com o Wesley? Nelson Vasconcelos Lá de Sobral, Ceará, boa noite Ele tentou descolar e ele vai tentar de novo, hein, senhores Se eu conheço, ele não vai ficar só por isso, não Olha só o que ele vai tentar fazer Ó É, quando erra é por pouco Quando erra é por muito pouco É, agora foi a vez dele pegar o arrupiado É, deu sorte, escapou o arrupiado Aparentemente, né, senhores? Olha, escapou mesmo E deixa 2x1 no placar e alguém tá passando mal aqui, viu? Olha o olhinho aqui, parece que tá com dor de barrilha, Paulinho, impressão Dor no rim, dor no rim 2x1 no placar aqui pro arrupiado, segunda série 1x0 de série, 1x0 de série pro Michael Teixeira de Freitas Nancin, Gildardo, Fabrício Martins, sempre marcando presença aqui, colaborando aqui com o canal Obrigado, Fabrício Martins, Júnior, José, boa noite meu querido, abraço Antônio Barbosa Alô pra galera do Piauí Piauí maravilhoso, recebe o patrão muito bem, já fui algumas vezes no Piauí Obrigado Antônio, lá do Piauí, todos os piauienses, beijos no coração de cada um de vocês É, e agora é a vez do arrupiado, jogou ali timidamente, jogou só pra matar a bola Vai tentar agora arrochar o Michael, deu um fininho ali, perfeito É, e mandou o Michael sair dessa É, rapaz, não sei não, será que vai? Perfeita bola! Faz 3x1 no placar, o arrupiado, lembrando que a série curta é quem chega a 6 Marivã Moreira, Flaviana, Júnior Rocha Ô Júnior, mancharia, pode mandar, eu faço a aposta aqui pra você, ô Júnior Meu Pix tá aí, você manda no Pix, manda o comprovante E você é Michael, eu arrumo uma aposta aqui pra você, beleza? Mas por partida, tá? Por sério aí o pessoal não quer apostar negócio de 100 reais, no mínimo é 500 Senhores, só lembrando que temos aí próximo a 4 mil pessoas na live É, quem quiser fazer parte aí do grupo ainda, patrão sinuca, modéstia à parte, um dos grupos mais respeitados da sinuquinha brasileira É, tem o meu WhatsApp aí, você entra em contato comigo E eu coloco você no grupo Temos vagas ainda, acho que cerca de 30 vagas ainda, ok? Assença Rodriguinho Mandar um alô especial pro meu querido Olavo, lá do Breginho Gaúcho, a esposa do nosso querido Olavo, esposa do Gaúcho Povo de Breginho aí que recebe o patrão tão bem, beijo no coração de vocês Alô Samuel, você falou que vinha pra cá, Samuel Bom, Samuel tá jogando com... Paulinho tá aqui esperando, vai pegar os todos do Samuel Paulinho, Samuel, o Paulinho falou que pega o suicídio seu Não, o Paulinho faz é dar o suicídio pra você, Samuel, vem pra cá De 500 por partida De 500 porco, sempre tudo Galinha Ele zangou demais daquela vez, falou pro ele Paulinho, você recebe porco, galinha, tudo? Como forma de pagamento? Rapaz, você é completo mesmo, hein, Paulinho Cachorro também Matador 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 Pior porque a suicidou Se não suicida era melhor Aqui Não se abate meu guerreiro Que você é o melhor Léomar José Emerson Vanderlei Joviano Patrôncio no Canal do Coração Obrigado aí pela super audiência que vocês estão me proporcionando Nessa quarta-feira Dia das Crianças Dia 12 de outubro, são 19 horas mais 12 minutinhos E eu falando aqui diretamente de Caxias do Maranhão Wagner Zanatelli Ao vivo meu querido Juliana César, Silva Miranda Manda um abraço aí pra João Magno Teixeira de Freitas Tá mandado, Jorge Guilherme Machado Manda um maluco, meu querido Messias do Rodo Tradicional Pessoa aqui de Caxias do Maranhão Messias do Rodo Que é um ícone aqui em Caxias do Maranhão Messias do Rodo acaba de quebrar a labiga lá no salão É isso aí meu querido Isso aí meu querido Ao vivo não Temos quase 5 mil pessoas aí Por enquanto aqui tá 3 a 2 ainda pro Arrubiado mantendo aí um ponto de frente Vou pegar uma água aqui rapidinho Messias dá uma narradinha aqui Quando eu pego uma água Vou deixar Messias do Rodo aqui com vocês tá Boa noite pessoal Messias do Rodo aqui na narração do canal do patrão Canal do coração Messias do Rodo se apresentando aqui Um alô aí pro Chechel Chechel em Colinas Nosso amigo Dom Maron Dom Maron não veio ainda, não chegou ainda Juninho de Colinas Olha ele aqui do lado Juninho se apresenta aqui Fernando Matacolada de Nova Linda É Raimundinho de Chapadinha Arrubiado vai na bola E suicida Nova Linda Galera de Brejo Meu amigo Pablo Alô irmão Pablo Pablo manda um alô pra Brejo e região Chapadinha São Luís Galera de Chapadinha Anapurus Aqui tá casa cheia Casa cheia Maico Teixeira de Freitas Arrubiado do Maranhão Arrubiado do Maranhão Mata duas Quem faz Pai, Tira Preta O homem tem fã Muito fã Arrubiado não é fraco Arrubiado não é fraco Arrubiado não é fraco Arrubiado não é fraco O que? Só pra vocês terem uma ideia, a outra piada tem que ser Maico, viu? Tem que ser Maico porque tem um futebol muito louco. Piada não é fraco. Principalmente aqui no Nordeste, em casa. Piada do Maranhão. 10 mil quem chega em 5 mil. Maico já ganhou o Anselmo. Patrão Sinucos. Só me dá pra cá? Não, não. Pode ser firme, beleza. 3x3? 3x3 de novo. Pronto, continue aí. Piada do Maranhão. Mete muita bola, viu? Não repara. Não compara a área de breja lá, meu compadre Davi. Tá aí, papo. Mandando ver. Muito bom. Vai pra bola e mete a bola. Escracha a bola no salão. O Piada do Atlético da Titorônica. Você é o meu guerreiro de Jeddah. O Piada escracha a bola no salão. A galera vai loucura. E aí, Paulo, perdão. Aqui, 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 Paulo, perdão. Com licença, Paulinho, com licença, Paulinho. Isso ninguém estava falando não. Lucas Lima. Lucas Lima, pai. Ser do outro da nação. O piado parece que está indo para a bola. Olha o visto aí, o piado vai para a bola. Dificilmente ele vem com essa bola, viu? E a caçape é apertada, viu? Ih, o piado mata mais uma. O piado pifa na série, viu gente? Pifa na série. O jogo não é mole, viu? E tem jogo a noite toda. Sala 1, casa cheia, casa cheia. Canal do patrão, canal do coração. Marcos, agora tem que se fechar porque o piado está pifado. Por o que eu sei. O piado parece que vai para dentro. Vai para dentro. E mete a bola, viu? O piado é afinadíssimo. Mete a bola, viu? Mete a bola. É um piado pifado. Meteu mais um aí, já é ganhar o jogo. Olha só, não vai! É o piado pifado, né? É o piado pifado. E é um piado pifado. O piado pifado. Porque o piado está pifado Tem a presença De Paulinho Paulinho O piado está indo para o jogo O piado pifado Qualquer uma das bolas que o piado Meter aí Já cai a bola E parece que o Maicon Falta a bola O piado O piado não tem nada a perder Eu acho que vai para dentro no jogo Ainda dou pitaco no jogo Vai que não tem nada a perder E mete a bola Pelo que eu conheço Eu falei, eu antecipei Falei que ele ia para dentro E dificilmente ele erra a bola Muito bom jogador Arrupeado Beleza senhores Daqui a pouquinho você volta O Messias para arrumar mais um pouquinho Patrão de volta aqui Vou ajeitar que o Messias não sabe Arrumar o placar aqui ainda Mas vai aprender com certeza Vamos zerar Está um homem de sério Zerando o placar Só você Pelo Mola aí TatiGuel E a gente tem que ter aqui Vamos ver Vai ter um espelho A cica Vai ter aqui E a cica Vai ter Bóra Que é depois Na tiguel Tá tiguel Não TatiGuel É uma outra TatiGuel É uma outra É uma outra Mãe É uma outra Mãe E a outra Mãe Brigadeira Bóra Senhoras e senhores, com licença. Um de série aqui, tá? Um de série pro arrupiado, e um de série pro Mike Teixeira de Freitas. A série passada foi de 15, então arrupiado e já perde 5 mil. Não sei se é meu querido, sei se é qual. Vou mandar o Edinho seguir aqui, o Edinho. Beleza, né querido? Breno Oliveira, Jefferson Amaral, Patrão Sinuca no Coração, diretamente aqui de Caxias do Maranhão. Patrão Sinuca, no Youtube. É, começando aí a terceira série, senhores, boa noite a todos vocês. Agradecer a presença aqui de quase 4 mil pessoas na live. Daqui a pouquinho, é bem provável que saiam muitas pessoas. Às 21h40, vai entrar em campo aí o Flamengo, Corinthians versus Flamengo. Hoje é Corinthians versus Flamengo, o jogo aí de São Paulo, o primeiro jogo final aí da Copa do Brasil. Pra você que é flamenguista, pra você que é corintiano, boa sorte. Eu sou vascaíno, logicamente eu vou secar quem? Secar o Flamengo. Nada contra os flamenguistas, mas é que... Secar um pouquinho. Flamengo! Flamengo! É... E o Maicon faz uma firula ali. 1x0 no placar, começa na frente o Maicon. Valdemir de Castro, Luan David. Boa noite a todos, obrigado pelo carinho. O jogo vale 20 mil reais, um a um de série. Sniper da Sinuca, boa noite meu amigo. Obrigado pelo carinho, tamo junto. Yuri Dias, Rodrigo Santana. É eu, cara. É eu. Eu quero ver aqui, compartilhar aqui pro cara seguinte, compartilhar aqui. E os seus grupos aí, manda em todos os grupos aí. Pode mandar 5 ao mesmo tempo aí. Se inscreve. Pode mandar pro colega meu aqui, lá do prédio. Pácio... Pácio... Tu ganha! Pode ir isso. Pode ir isso... Pácio! Pode ir isso... Pácio! 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 Me dá um gol! Eu vou conferir. . 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 Bacabal Maranhão, Bacuri Maranhão, então tá mandado o recado aqui, parabéns viu gente, o filho que engrandece seus pais, tem muitos anos de vida dela, você sabia disso? Que bom, belo exemplo aqui do meu querido Jack Chan, é um perigo viu, coincide esse nome aqui no Maranhão, perigoso, mata as bolas E aqui tá tudo igual 1x1 no placar, não é isso? Ou é 1x0? Acho que é 1x0 o Mike Ninguém respeita esse nome É, ele é diferenciado meu amigo Imagina eu que ando por aí e vejo coisa viu, ó lá Senhores, pra vocês terem uma ideia, essa sinuca aqui ela é de uma dificuldade, que vocês não tem ideia E o Mike faz isso com a facilidade, parece que a caçapa tem o dobro de tamanho pra ele do que pros outros, só pode ser, não tem lógica 2x0 no placar na terceira série, 1x1 de série É, senhores, é improvável que não escape nessa partida aí o Falkyar Passou a bola Coisa rara de acontecer viu Bateu, pegou mal demais Ele não prepararia a bola, vocês não vão vendo, mas a bola bateu, eu não vi que voltou Facilitou aqui a vida do Mike E vai pra batida aí, provavelmente vai estar colocando aí um 4x0 3x0 aliás 3x0 no placar Fernando da Silva Marcelo Silva Marcos Januário Boa noite a todos vocês Passamos aí de 4 mil pessoas na live Você que está chegando agora, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao canal Patrão Sinuca Tínhamos algum tempo que não colocávamos ou não chegaria, não chegávamos Aí a mais de 4 mil pessoas na live Graças a esses dois atletas aí, principalmente o Mike Teixeira de Freitas Que todos vocês, a maioria gosta de assistir Temos mais de 4 mil pessoas na live Muito obrigado a todos vocês, aproveitar e falar aqui da promoção da 5ª Copa Patrão Sinuca Será realizada em São Paulo, Sorocaba, dia 22 e 23 de dezembro Lá na Sinuquinha Brasil, São Paulo Estamos com uma promoção aí para que vocês possam ajudar o canal Patrão Sinuca está realizando mais esse sonho da 5ª Copa Patrão Sinuca Você compra aí, faz uma colaboração Colabora aí com um pix de 20 reais e já concorre a uma linda mesa de sinuca É, fabricação do Cobrinha da Sinuca Nossa Senhora, parece que coloca com a mão né, que facilidade Tá fabricando a mesa de sinuca, você para concorrer basta 20 reais aí, você já concorre Faz 4 a 0 no placar o Mike Teixeira de Freitas Então você quer concorrer aí com 20 reais, você concorre com o número Se você faz um pix aí de 5 reais, você concorre com 3 números Aí tem o pix do patrão e o whatsapp do patrão Você faz o pix, já manda o comprovante aí no whatsapp E eu já, depois da live, eu já mando quais são os seus números Que irão concorrer a essa linda mesa com ataqueiro e 6 tacos aí De sinuca, com sola, tudo muito profissional Então você, quem ganhar, realmente vai receber um prêmio excelente Qualquer parte do Brasil será entregue à mesa, ok? O sorteio será dia 1º de dezembro de 2023 E a 5ª Copa Patrão Sinuca Será realizada dia 22, 23 de dezembro de 2022 Lá na Sinuquinha Brasil, Sorocaba, São Paulo Emerson Santos, Júnior Guimarães, Arthur Nunes É, senhores Eu acho que é 4 a 0 Uma alusão aí pra galera das 4 bocas Que tá aí ligada no patrão Sinuca É, 4 a 0 no placar A situação é meio complicada pro Arrubiado A alusão aí para o Peixaria Pai Filho Aí de Marabá, Parada, tá ligado aí no jogo aí Não, pessoal do Parazão aí, ó Beleza, meu irmão Bateu, finalizou E sai do zero aqui o Arrubiado Faz 4 a 1 no placar E não se entrega José 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 Diego Boa noite a todos vocês Vamos chegar a 5 mil pessoas na live hoje, hein? Tenho quase certeza que chegaremos Alô, Edinho Peixinho da Peixaria Pai Filho aí, ó É, da Peixaria Pai Filho, Edinho Lá de Belém do Pará, é isso? Marabá, Pará Alô, pessoal do Belém do Pará também Então, esse Brasilzão Caxias Maranhão, Brasília E todos os brasileiros aí ligados na live do Patrão É muita gente É bem provável que tenhamos aqui Pessoas de todos os estados, com certeza O bar do Esquina Bar ligado aí O bar do Esquina Bar ligado aí Esquina Bar ligado aqui na live do Patrão Alô, rapaziada do Esquina Bar, fica onde, Esquina Bar? Volta redonda, Caxias? Alô, rapaziada do Esquina Bar Volta redonda, um abraço aí do Patrão Tamo junto Alô, Zão, Edinho Beleza, Edinho Parabá Tamo junto aí É, senhores, se eu conheço É, não erra não Não tem a batida diferenciada E faz 5x1 o que for na série Saulo Dias Luciano Oliveira Geovar Aújo Arthur Nunes Boa noite a todos vocês Patrões No Canal do Coração Sei que tá chegando agora Se inscreva e deixe o seu like Alguém Arrupiado agora tem chance de matar a primeira bola Ele só mata duas Bateu o arrupiado É, e preparou a outra ali Deu um toquinho ali de qualquer forma Não ficou reta, mas É, sem confiança A bola aí Tem uma colada Na minha opinião Teria que ir pra dentro Mas isso aqui é um negócio Cada um sabe onde seu calo a pé Você tá aprendendo a jogar aqui Você, no CSB O Fernando não tá colado Aprendendo as batidas do Michael Quando ele sai Ele faz o mesmo Tem que aprender Como é que ele bate A velocidade O tempo da bola Tresce Bateu o arrupiado Já matou a primeira Aí o Mike agora Vai tentar descolar aquela bola lá de cima Ele não joga que se tá matando não Bom, senhores Há dois, três anos o Michael se tornar um atleta imbatível no Brasil Já é quase imbatível E hoje Na sinuquinha No bolinho De pau a pau com ele Realmente É muito difícil ter um atleta Que mate A quantidade Que o Michael mata Vai pra defesa Vai pra defesa É muito difícil ter um atleta imbatível no Brasil É muito difícil ter um atleta imbatível no Brasil Realmente intimida Os adversários Porque o cara mete a bola E ele em Caxias Ele diz que gosta de jogar aqui Realmente é um grande O cara mata muito Mata muito O que a gente tá dito Quatro a dois Do placar Como é que Esse placar aqui Olha aqui O Mike tá crescendo Aí fica dois Fica dois Tá pifado é quem faz seis, né Quem faz seis, né Quem faz seis O Mike tá pifado, né É quase impossível Ganhar essa Mas na lua tudo acontece O Mike botou Quatro de frente Eu fiz cinco de frente Eu tava com o seu jogo Muita pressão O que a gente tem que buscar Muita sorte Na caixola Pra poder Pra poder O Mike já teve O Mike já teve O Paco do jogo O Mike mata muito Hoje é clareza Depois de Corinthians Se o Corão tinha ganhado Tá acabando Com a metade da minha vida Vamos que aguentar Ei, gordo Para de zoar daí Pode haver essa doença aí Encosta no placar Cinco a três O jogo não é impossível Porque o Rupiado só mata a vez Pode levar as fotos O jogo pode virar Teve o jogo apertadíssimo Mais melhor É o que? Siga três Canal do patrão Canal do coração Gente, o jogo já tem Caxias É salão cheio Muitos jogadores Vai mais cem Vai mais cem Vai mais cem O Mike o Teixeira Gosta de jogar Na Arena do Rei E a bola que cai Viu? Vem pra Arena do Rei Caxias Maranhão Para todo o Brasil e o Mundo Através do canal do YouTube Patrão Sinucco Lembrando que Amarelinho Acaba de perder uma série Para Raimundinho E o Chabadinho Vicente e Duelam E Raimundinho Botam a série Na cabeça De Amarelinho Do Amarelinho Olha o que? Olha o que? Olha o que? Olha o que? Olha o que já Tá bom Tá bom O que? 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 É lá Dom Vai descolar Maicon Doceiro de Freitas Mete a bola Aí O Piado O Piado O Piado Não tem isso aí Não pode falar Que o jogador Que o jogador Se estresse Mas O Piado Faça um pouquinho O Piado Por favor Se Maicon Meter essa bola Ele Ganha a série Ganha a série Ganha a série Ganha a série E a bola Tá lá dentro Ele De lavada Na cabeça Do Arrupiado É uma máquina De matar a bola Não sei se vão Formar outra Série O patrão Tá por aqui O patrão Vai zerar Aqui pro carro O cara É uma máquina É uma máquina Que sinto roubo Canal do patrão Do coração Gente em breve Um sinto roubo Um sinto roubo Então em Deus Será um canal Vai quando os jogos Aqui no Norte o Maranhão, nem sempre o patrão tá por aqui, e o Messias vai, tá fazendo o seu patrão aí, tá tá narrando o jogo, o Maranhão é a terra do jogo. Falouzão aí para a fecharia, pai e filho aí em Marabá, Pará, falouzão aí para o atacadão da Zeva aí, na Folha 28 em Marabá, viu? Tamo junto aí galera do Pará, viu? Tamo aqui na Arena dos Jogos, aqui em Caxia do Maranhão, arrupiado versus o Maqui Teixeira de Freitas, o melhor do Brasil. Beleza, vamos lá, aqui tá 2x1 de sério para o Maqui Teixeira de Freitas, vamos arrumar aqui o placar, zera aqui o placar, começou mais uma série. O Maqui, portanto, ganha 15 mil reais no total. 10 mil. 20 mil reais, 10 mil de cada. 2x1 de sério, começaram mais uma série, quem chega a 6, é... 2x1 de sério, 2x1 de sério o total. Lembrando que o arrupiado... Oi? É, tá 2x1 de sério no total, agora tá 0x0, o valor é 10 mil de cada. É, deu um bico ali no arrupiado. Escapou aqui, saiu desse núcle de bico, escapou o arrupiado, começou mais uma série. No total, entre os dois, o Maico ganha 15 mil reais no arrupiado. É de Carlos Lopes. Décio Freitas. Agradecer aqui a quase 4.500 pessoas na live, obrigado pelo carinho, boa noite a todos vocês. Quem tá chegando agora não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like. Eu não sei, senhores, eu acho que, mas ali tem um efeitozinho que ele sabe colocar e ele vai matando. Vai não. Foi só defendendo. O papo é a primeira vez aqui, o tripé dele é... Agora parece que é um transpalm. A situação era tão difícil que o homem comprou um tripé na mesma hora pra mim. É, agora parece que você não transforma aí. É, mas trabalho, muito trabalho, né, patrão? É, tem que evoluir. Verdade, senhores, a primeira vez que eu vi aqui há cerca de um ano e meio atrás, meu tripé era todo remendado, soldado, pedaço de ferro que eu fiz uma solda, eu mesmo improvisei, mas faz parte, né, começamos aqui, graças a Deus nós temos um tripé entre os melhores aí dos youtubers, graças a vocês e ao meu trabalho aqui e a companhia de vocês. O arrupiado faz 1x0 no placar. Edu F, Edu Ed, Junior, Ed Gleison, Senuca. E o pessoal acompanhando a live, mas falando aí de política. É, o arrupiado deu um pouquinho de sorte aqui, acho que a bola não morre. E aqui tá 2x1 de série, lembrando que aqui a gente chega a 6, 10 mil reais de cada um. E o arrupiado começa na frente, começou na frente. Gente, é, 1x1 no placar, senhores. É, 1x1 no placar, senhores. 1x1 no placar, senhores. 2x1 no placar, você sabe. Não eu não sei se tem certo. 1x1 no placar, você sabe. 2x1 no placar,切 states sp. Olha que amor. É, dá suíço, senhor. Perdi de todo jeito. Mesmo se ela cai, suicidaria e perderia a partida. 2 a 1 no placar, lembrando que a gente chega a 6. 2 a 1 de série para o Maqueixeira de Freitas. Julián César, Alexandre Pereira, Luiz Gustavo, Ismael Oliveira. Senhoras e senhores daqui a pouquinho, Corinthians e Flamengo. Mais emoção para vocês, hein? Meus flamengueis estão aqui, suando frio. Tem tudo para levar uma taca arrumada hoje. Ah, não, não, patrão. Flamengo é Flamengo. Vai quanto? Você é Flamengo? Bota quanto? Fala comigo. Eu sou o Corinthians. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0 como assim? 3 a 0. 3 a 0. Eu quero só empate. Quero só empate. Não, não, não. Quero um empate. Quero um empate. Quero um empate. O empate? Bom jogo. Né? 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 Quem quiser dar um empate aí para o patrão, eu sou o Corinthians, tá? Não, sem direto. Tu quer jogar um empate? O Júnior Rancharia. Boa noite, meu querido. Direto, direto. Até quando eu não sei. O Júnior Rancharia falou que fez um Pix de 100. Deixa eu ver aqui, Júnior, se chegou aqui o seu Pix. Júnior, se fizer um Pix aí no canal do patrão, você manda o comprovante no WhatsApp, ok? Isso. E aí? A gente quer ver o seu Pix. Vai, vai. Orlando mandou 100 aqui pra apostar no Michael. Orlando, vou na próxima partida e eu vou apostar pra vocês. Nessa eu não sei se alguém vai querer não, tá bom? Próxima é uma aposta, ok? Tem, meu patrão. A gente dá um jeito aqui. Tem, meu patrão. Vou colocar na próxima partida, beleza? Eu sei, vai dizer que não tô enganando. A gente fica. Foi 100, 100. A gente não sabe o que vai ter que fazer mais pra coletar o alvo desse tipo. O alvo, querido Orlando, os fritos. Agora deixa pra falar agora. Sobrou o tiro aí pro Rupiado. Sobrou o tiro aí pro Rupiado. 2x1 rupiado e vai para a batida Pegou o rupiado! 3x1 no placar Senhores, tem 100 aqui que mandaram na conta do patrão Rapaz é maio, pra quem é concreto, pra quem é rupiado 100, 100, 100 1x1, 100, 100 1x1, 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 100 Beleza Alô, Orlando Mandou o Pix aqui, licença Acabei de apostar, tá? Acabei de apostar Não, eu pago em dinheiro, se você ganhar, moço Tem O que é que é isso? Que tem merda O sacado O sacado Orlando, apostei nessa partida, beleza, Orlando? O sacado Os caras Tem um sacado Tem uma alvore Tem um sacado O sacado O sacado O sacado O sacado O sacado O sacado Ed Cabreúva Boa noite É senhores, agora o aplicativo que sumiu com as propagandas Mas vamos continuar No próximo live eu coloco as propagandas de volta aqui, beleza? Vamos ser propagandas mesmo, o importante é vocês estarem aqui Quase 4.700 pessoas na live do Patrão Vamos chegar a 5.000 hoje na live do Patrão, no canal do coração Boa noite a todos, vocês e vocês estão chegando agora Se inscreva e deixe seu like E aqui o jogo é entre... Não parei não Não parei não Não parei não Pronto, voltamos aí com os patrocinadores Tá 3x1, meu querido, essa 3x1 essa terceira série Quarta série, aliás Bateu o Mike Teixeira de Freitas Matou a primeira Tirou o partido O partido agora é pau a pau, senhores É novo? 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 Nossa senhora, e agora, hein? Será que vai 3x1 no placar? Acho que vai Passou a bola o Mike, deu sorte Defendeu Vai levar mais um arrocho o Mike aqui Vai tirar um fininho ali o arrupeado Dá pra não encostar aqui no preto Tá bom? Não, de boa, só uma visão O Barão Catrinha foi o primeiro a levantar O Barão Catrinha Posso passar, falei Lá do Benja Pro O Barão Catrinha é um chão Ele é só passar, aí botou uma caderneta Aí eu mandei um condomínio Ele falou Eu bateria no carro aqui pra ter Daria mais espaço? Não é só Mas eu queria passar Sobrou o tiro aí pro arrupeado E é bem provável que vá pro tudo ou nada do arrupeado Patrão assim no Canal do Coração Bateu ali o arrupeado A bola enxou É, deixou ali rentinho ali E vai ali pra batida 3x2 Dá 100 pole 100 pole 100 pole 100 pole Não, pra mim isso não tem jeito esse pole Tá valendo, pole? Não, não Não tem Patrão, eu apostei aqui pra você 100 e você ganhou Mas o rapaz não quer ir mais, tá? Tem 100 aqui pra ir no arrupeado, tá senhores? E no Mike, aliás Rapaz que mandou 100 pra mim, eu apostei com o rapaz e você ganhou, tá? Você tem 200 aqui com o patrão Só que eu não consegui mais aposto por enquanto não Se eu conseguir, eu aviso aí pra você E aqui 3x2 no placar pro arrupeado Nessa quarta série Não, até na hora eu faço isso É, eu tô fazendo com o cara aqui agora É, eu toquei vocês aqui E aí, conta aí Olha, eu te botei na... Ah, eu ainda te botei Aqui, olha, ali aqui, patrão Tá aqui meu WhatsApp, olha Aqui, tá aqui, tá aqui Mike ganhou? Então deixa tudo igual, o Mike deixa tudo igual 3x3 no placar É, chegamos a 5 mil pessoas na live Que maravilha, hein senhores? Patrão Sinu, Canal do Coração Falando aqui diretamente de Caxias Se não me engano, parece que é 7 mil o nosso recorde aqui De telespectadores aqui em Caxias Maranhão Vamos chegar, vamos chegar Patrão Sinu, Canal do Coração Você que tá chegando agora Se inscreva e deixa o seu like Caxias Maranhão, Arena do Rei O jogo vale 20 mil reais 2x1 de sério Mike Teixeira de Freitas Ele ganha 15 mil diretamente Do arrupiado Passa na frente o arrupiado Faz 4x3 no placar Quem chega em 6, né? Quem faz 6 Ou quem chega em 6, é um dado mesmo Beleza, manda um louco Tá valendo? Tá valendo? Só falar que tá valendo Tá valendo Tá valendo Tá valendo Postei mais uma, tá meu querido Esse é o Michael Rapaz ali É o arrupiado Rapaz que mandou 100 reais Aí apostei de novo, tá? Tô avisando aí pra ao vivo Bateu o arrupiado ali Pegou muito mal Deu um pouquinho de sorte ali o arrupiado Por enquanto, né senhor? Esqueça o Michael Passou a bola o Michael Vai depender de como vai parar aqui Deu sorte também o Michael Defendeu É, senhores, que maravilha Mais de 5 mil pessoas na live do patrão Que privilégio, hein? Patrão, senão do canal do coração Agradece aqui a presença de cada um de vocês Aqui nessa quarta-feira, dia 12 de outubro São 19 horas, mais 57 minutinhos É, das 15h para as 22h aí Corinthians e Flamengo, hein? Quem for Corinthians e quiser me dar o empate aí Já que o time do Flamengo é bem melhor Tô pegando Senhores, quem for Corinthians e quiser me dar o empate Eu tô pegando, tá? Eu também Só quero o empate Time do Flamengo é uma seleção Vai tomar na mesa de cegada Vai tomar na mesa cegada Vai passar bala Patrôncio no Canal do Coração Agradecendo aqui A super audiência que vocês estão me proporcionando Nessa quarta-feira, dia 12 de outubro O jogo entre a Rupiado e o Mike Teixeira de Freitas Aqui na Arena do Rei Caxias Aqui que faz bem pouco frio Jogo valendo 20 mil reais 10 mil de cada O Rupiado mata duas E vale 20 mil reais Quem chega a 6 mil está 2 a 1 de série Para o Mike Teixeira de Freitas Portanto, o Mike com uma série na frente Senhores Tá valendo Nessa? Tá valendo Nessa? Eu tinha esquecido Tá valendo É a defesa em cima de defesa aqui Um defende de um lado, defende de outro Ninguém quer se entregar Tá 4x3 aqui o placar aqui Pro Rupiado nessa quarta série É, belíssima defesa do Rupiado Conhece muito bem a bola E agora é a vez do Michael Que que é isso, senhores? Senhores, ainda tem que sair E a bola branca tem que correr no mínimo um palmo Se não correr, volta a tacada Que situação difícil do Rupiado Tudo igual no placar 4x4 Paulinho, passar no caixa Paulinho, passar no caixa Tá valendo Nessa, Paulinho Tá valendo Nessa? Tá valendo Nessa? Tá? Não? Então tá bom Rapaz que mandou 100 aí Já tem 200 aqui comigo Fora o 100 que você mandou Você tem 300 no total, tá? Esquenta não Eu cobro só 50% Não, se me der um empate Eu vou até mais Não tem como não Ué, time do Flamengo é uma seleção, mas É, pifou na série aqui O Mike Teixeira de Freitas 5x4 no placar Vai Nessa, Paulinho Vai Vai Nessa Rapaz, não foi nessa não Tá, meu querido Rapaz que Mandou 100 aí no Pix do Patrão É, senhores Estamos caminhando aí pra 6 mil pessoas na live O recorde nosso aqui numa ocasião foi 7 mil pessoas na live E quem sabe hoje chegaremos a bater esse recorde Já imaginou? Mais 7 mil pessoas na live do Patrão Que privilégio, hein? Responsabilidade aumenta Patrão assinou o canal do coração Temos quase 6 mil Patrão assinou o canal do coração Vou aproveitar essa super audiência aqui que vocês estão me proporcionando E pedir aí pra que vocês se inscrevam no canal e deixem seu like É muito importante O seu like e a sua inscrição Um jogaço aqui pra você Sempre que o Mike vem aqui em Caxias É isso É galera aqui Arena cheia, lotada E audiência confirmada É, amanhã o bicho vai pegar Amanhã quem vai amanhã? É, todo mundo vai pra aqui amanhã Hoje é só o primeiro dia Eu acho que o Mike vai morar aqui em Caxias agora 5x4 no placar O Mike tá pifado nessa série Todo cuidado é pouco aqui O Mike querendo fechar a série E o Arrupiado querendo colocar aí uns 5x5 E se ficar uns 5x5 Eles vão quem chega a 10, provavelmente Ou a 8 e colocam mais 5 mil de cada um Assim que eles fizeram na primeira série E se eu vim pra cá o que é pra você O que é pra você O que é a pessoa Mandar o alô aí para o Júnior, Rancharia, Marcelino, Flávia, Fernanda, Palmeiras, Francis, Mário, não sei se cai, como fosse a última bola, a bola não passou, jogou bem, passou, não matou a bola, mas deixou ali numa sinuca, vamos dizer, quase que de bico ali o Ma, vai no telefone, que coisa hein rapaz, que que foi isso senhores, o Ma acertou um telefone lindo, matou as duas e preparou a outra, é, fechou a série, faz 3 a 1 de série o Maquecheiro de Preitas, é, vamos ver se vai mais ou arrupiado, os caras não querem, ele queria dar para toda essa bola dele, mas ele tem que jogar para lá, ele está jogando para matar e defender, isso não existe, ele tem que jogar só para lá, não existe jogada a defender, a jogada é militar, o Maqueque joga para matar, ele joga para matar e defender, 3 a 1 de série senhores, o Maque faz 3 a 1 de série, portanto o Maqueque ganha 25 mil, vamos ver se o arrupiado vai continuar o jogo, se vai parar, é senhores, jogo rasgado aqui entre Maquecheiro de Freitas versus arrupiado, eu acho que acabou o jogo senhores, parou hein, parou mano, é senhores, quero agradecer aqui a quase 6 mil pessoas na live, o arrupiado parou o jogo, provavelmente só joga mais tarde, vai descansar um pouquinho, ou então amanhã, vamos descansar, vamos descansar, então muito obrigado, vamos ficar mais um pouquinho, ver se tem outro joguinho por aqui, certifique a vontade, patrão sim no canal do coração, você que não é inscrito, se inscreva e deixe o like, aproveitando aqui para falar da promoção da mesa que eu estarei sorteando, dia 22 e 23 de dezembro, 22 e 23 de dezembro, a mesa vai ser sorteada dia 1º de janeiro de 2023, e o evento da 5ª Copa Patrão Sim, que é 22 e 23 lá em São Paulo, então você quer participar do sorteio de uma mesa linda que o concreto, que o arrupiado vai fabricar para mim, está fabricando, basta você fazer um pix aí de 20 reais, já estará participando com o número, se você tiver em condições e puder fazer um pix de 50, você faça e participará com 3 vezes mais, com 3 chances, você adquirirá 3 números, beleza senhores? Então obrigado aí, quem puder, aí logo em seguida eu estarei mandando aí, o comprovante, você manda o comprovante de pix no WhatsApp do patrão que está aí, o pix também está aí, eu já mando os números que você irá concorrer, ok? E aí 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 É, senhores, obrigado pelo carinho. Ainda mais de 4 mil pessoas aqui na live do Patrão. Daqui a pouquinho também, né, tem um jogo aí do Corinthians. Maury aqui vai estar acompanhando esse super desafio do Corinthians aí. E eu tô pedindo aqui o pessoal, quem me dá, os flamengueses me der o empate. Ô, meu querido, obrigado. Que me der o empate aí pro Patrão. Eu tô pegando aí. Eu tenho 27 reais pra apostar aqui no Corinthians. Fica à vontade. Só um minutinho e já volto. Senhores, antes de ser rápido, pedir uma palavrinha aqui do Mike Teixeira de Freitas. Mais de 5 mil pessoas na live, dá um alô aí, fala dos seus patrocínios. Mais de 5 mil pessoas na live, dá um alô pros seus fãs, pros seus patrocínios. Fala aí. Fala, galera. Pede desculpa aí, quero que o Mitea ir lá falar. Eu tava passando... Fica pra cá que fica mais claro. Você já é moreninho. Passando diante pros meus patrocinadores. Eu tô de preto hoje, tô de luto. Meu avô, né, faleceu. E hoje eu tô jogando em homenagem a ele, né. Qual o nome dele? Pedro. Meu avô Pedro. Seu Pedro, vai com Deus. E quero agradecer a todos vocês aí. Fábio Maracajá, irmão. Um abraço pra você, nós. Só que fixe, Beto. Édia Papaguara, PSC. Abraço, tamo junto. Alô, Mike. Obrigado. Meus pêsames aí. Então é isso aí, senhores. A palavra, o Mike jogando todo de preto. Fazendo homenagem ao avô dele que veio a falecer. E assim eu vou me despedindo de vocês e agradecendo por tudo sempre. Patrônio, se no canal do coração. Você que não é inscrito, mais uma vez. Se inscreva, deixe seu like, deixe seu alô. Pintando o jogo aqui, eles voltando com o jogo. Eu estarei reabrindo a live aqui e transmitindo aqui os jogos na íntegra pra vocês, tá bom? Beijo no coração. Obrigado por tudo. E até daqui a pouco. Boa noite.